Há 70 anos, o dia 12 de junho começa de um jeito diferente em Balsas. A missa celebrada logo nas primeiras horas da manhã tem um motivo especial. Celebrar o Dia Municipal do Vaqueiro, esse homem que faz parte da história de Balsas e do povo da região. O largo da igreja-catedral ficou pequena para acomodar os vaqueiros e seus cavalos. O Papa Francisco nos diz, é preciso olhar o passado com gratidão. Viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Celebrar os 70 anos é agradecer tantas pessoas que contribuíram com esta história. As pessoas que iniciaram, que tiveram a ideia, que plantaram a semente. Hoje estamos colhendo os frutos da semente semeada, celebrando os 70 anos. Queremos agradecer a Deus a missão do vaqueiro, uma missão bonita de defender, de proteger, de cuidar do seu rebanho. Mas também precisamos abraçar o futuro com esperança. O Dia Nacional do Vaqueiro é comemorado em 20 de julho. A festa tradicionalmente mais importante para o vaqueiro nordertino é a vaquejada. Em Balsas, o evento acontece no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Mobilizando milhares de pessoas em frente à praça da igreja-catedral. Olha, é uma importância muito grande para a Balsas a comemoração do Dia dos Vaqueiros. É uma festa muito bonita que há 70 anos vem acontecendo. Então hoje temos o privilégio de participar mais uma vez desta festa. Nós temos que ter muita gratidão a esses homens do campo, que produz, que cuida bem dos animais, que cuida bem do cavalo, do gado. E o gado é alimento para o ser humano. Então hoje, com a permissão divina, foi designado esses dias para fazer homenagem a eles, né? Com essa linda missa no período do nosso padroeiro Santo Antônio. Ser vaqueiro não é só uma profissão, é um modo de viver. É parte da essência de um povo sertanejo, forte e valente. Ah, ser vaqueiro é, para mim, é uma profissão que a vaquerice, muitos às vezes dizem que não é profissão, mas é profissão. Tem vaqueiro que ele sustenta, consegue sustentar a sua família, se manter. Na vaqueira, não é vaqueirama, né? Vaqueira ainda. Então, para mim é muito importante, é bonito demais nós exercer essa profissão de vaqueiro. Continua manter com esta tradição, porque eu tenho, eu tenho no mínimo, no mínimo 30 anos de festejo, né? E se eu já perdi um, não me lembro, porque eu amo a missa do vaqueiro. Aí já é um reencontro com os amigos vaqueiros, com muitos outros amigos, vaqueira também, não é? E me sinto feliz, me sinto feliz em reencontrar com todo mundo aqui. Uma tradição cultural, uma herança, uma paixão que atravessa gerações. É muito legal e me divirto muito. E já vem, essa tradição já vem do meu avô também, né? Que parte de pai. Hoje ele não, meu avô já não está mais nessa tradição por conta que adoeceu, mas estou aí com meu pai, seguindo essa... A missa precede uma tradicional cavalgada pelas ruas e avenidas de Balsas, encerrando no Parque de Exposição, onde acontece a festa, com comitivas, corridas e, nesse ano, o grande show com o cantor Raíssa e a rodada, uma organização da Prefeitura Municipal. Isso é sempre muito bom participar da tradicional missa do vaqueiro, que é seguida da tradicional festa do vaqueiro. E mais uma vez, estive aqui prestigiando esse momento, valorizando as nossas tradições, a nossa cultura, as nossas origens. São 70 anos de tradições que hoje aqui, em frente à Praça da Catedral, nós celebramos e homenageamos o vaqueiro balcense, que é responsável pelo progresso e desenvolvimento da nossa cidade, muitos anos atrás. Foram eles que bravamente lutaram, abriram essa terra e trouxeram prosperidade. Então, nossa gratidão aos vaqueiros e nossa homenagem aos vaqueiros.